Professor, a gente sabe que desde a infância a pessoa transgênero sofre muito preconceito, tanto dentro da família como no âmbito escolar, enfim. Só que quando a gente fala em universidade, a gente sempre ouve falar que é quando a pessoa vai poder se expressar mais livremente, quando ela vai poder tomar seus posicionamentos, suas ideias. Então, por que hoje em dia a gente vê tão poucos transexuais nas universidades? Com o exemplo da UFPB. Os transgêneros estão no nosso meio. Diferentemente dos travestis, hoje em dia se torna extremamente difícil a gente identificá-los. Isso é muito bom porque eles estão naturalizados no nosso campo. Aqui na UFPB nós temos muitos transgêneros. Tanto é que nós temos uma legislação própria, que é o nome social. Você pode usar o nome que você quiser para os seus documentos. Veja bem, tem duas questões aí interessantes. A primeira questão é que eu teria um movimento de colocar esse sujeito à mostra para esse sujeito, vamos dizer assim, sobreviver às pressões sociais. Então, ele sairia do armário e estava bem à mostra. Como isso foi muito comum nos anos 1990 até 2010, no campo da homossexualidade. No campo transgênero, não. Esse campo transgênero é um campo bem mais discreto. Eu vou ter... Nós temos lá no CCHLA, nós temos muitos alunos transgêneros que vocês vão transitar pelos corredores, pelas cantinas e vão passar por eles e por elas. Vocês não vão, vamos dizer assim, ter nenhum impacto. Vocês não vão notar isso. Porque, de alguma maneira, essa transformação corporal que eles foram submetidos, isso já deixa eles dentro de um campo definido. Que, para a nossa concepção, seria o campo masculino e o campo feminino. Então, não tem muito como você desvendar isso. O problema não está na escola, principalmente nas universidades, que são um espaço de uma garantia mais livre da sexualidade. O problema está no circuito civil do Estado, no circuito familiar e no circuito religioso. Esse é que está o problema, de como é que eu vou me identificar. Porque a identificação transgênera, ela é uma identificação extremamente complexa. Porque a identificação gay ou lésbica, não. Ela é o avesso, entre aspas. A identificação trans, não. Ela, como o próprio nome diz, é uma identificação de fronteiras. É uma coisa meio borderline. Eu estou lá e cá o tempo todinho. Só para exemplificar, nós temos, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós acompanhamos um casal maravilhoso. E, por questões éticas, eu não vou dizer em que curso. Então, nós tínhamos uma menina na sala de aula e ela começou a se identificar com o comportamento mais masculino. Então, a pergunta era, então você é lésbica? E, nesse processo de identificação, ela não se identificou como lésbica. Ela disse, não, eu não sou lésbica. Mas, ela fez uma transformação corporal e ela começou a adquirir características masculinas. Uma menina da sala de aula, quando ela começa a se transformar em homem, a menina cai de paixão por ela. E aí, vinham as discussões. Mas, você sempre namorou com rapazes? Então, agora você é lésbica porque você está namorando com fulano? Ele disse, não, porque fulano não é mulher. Fulano é homem. E aí, depois de toda essa discussão, os dois, ou as duas, até que a questão do português não tem mais como a gente se relacionar, essa questão do trânsito, né? Então, elas, para aplacarem qualquer tipo de discussão, inclusive para elas mesmas, ou para eles mesmos, disseram, nós somos um casal trans.